A lua clareou o chão, onde tá a fogueira Casas no salão, dançando short sabandeira Eu aqui sozinho e leira onde é que tá Eu vejo a vela morena, eu sonhando acordado Dançando esse short de rosto colado Me pergunto o tempo, estou preso a você E se você falar que sim, estou aqui Facinho, facinho, olha doidinho, doidinho E se você falar que sim, estou aqui Facinho, facinho, olha doidinho, doidinho E se você falar que sim, estou aqui Facinho, facinho, doidinho, doidinho É só falar que sim, estou aqui Pra dançar a noite inteira Um chat bom O farra maneiro Um chat bom Com você é perfeito Um chat bom O farra maneiro Um chat bom Com você é perfeito E também E também E também E também Obrigado.